Imagine-se em um escritório de uma empresa. Imagine que você deve tomar uma decisão importante. Pense em todos os fatores que dificultam seu julgamento. Agora troque o escritório por uma sala de aula. Em vez de chefes e subordinados, os envolvidos são colegas e professores. Você deve tomar a mesma decisão, mas agora ela é um exercício. Quais são as consequências da decisão em cada um dos cenários? Cometer erros e aprender com eles faz parte tanto da vida de um estudante quanto a de um empresário. Mas, em um contexto profissional, há muito mais em jogo. Assim, o estudo de casos é um método único para a formação de futuros líderes. Analisar situações reais em um ambiente acadêmico contribui para desenvolver nos estudantes a capacidade de antecipar a vivência no mercado de trabalho. Diante disso, no Brasil, a Central de Cases da ESPM foi a pioneira no incentivo à elaboração e publicação de casos para ensino. Hoje disponibiliza gratuitamente um acervo de mais de 150 situações reais de empresas de diversos segmentos. Ainda orienta a elaboração de novos casos e aplicação do método como estratégia de ensino. Trazer a realidade para as salas de aula é o melhor meio de exercitar a tomada de decisões. Conheça a Central de Cases da ESPM. Acesse www.espm.br.centraldecases Acesse www.espm.br.centralde Jupy Çač